Ainda é cedo, Legião Urbana. Três acordes só, vamos ver se sai legal. Ela me tratava com ele, Ela fazia muitos pães, E eu só queria estar ali também, Sempre ao lado dela, Eu não tinha onde ir, Mas é coisa que eu sou, Esqueci de ajudar, A Eladona me ajudou, Eu não quis me separar. Ela também estava perdida, E por isso se agarrava a mim também, E eu me agarrava a ela, Porque não tinha mais ninguém, E eu disse ainda é cedo, 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 E eu disse ainda é cedo, 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 E eu disse ainda é cedo, 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 C Eu aprendi também, não sei Ela falou, você tem medo Aí eu disse, quem tem medo é você Falou que não devia Nunca senti do que ninguém Ela disse, eu não sei mais O que eu sinto com você Vamos dar um tempo Um dia a gente se vê Eu disse, ele é sedu, 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 sedu Eu disse, ele é sedu, 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 sedu E eu disse ainda cedo, 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 cedo E eu disse ainda cedo